Com satisfação, aqui estamos e apresentamos a Deus nossas preces, nossas orações, também a nossa reflexão. Mas minha saudação fraterna e amiga a você e a sua família. O Evangelho de hoje, Epifania do Senhor, nós lemos em São Mateus, tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia, o rei Herodes ficou persuadido, perturbado e toda Jerusalém. Convocou os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, e indagou deles onde havia de nascer o Cristo, disseram-lhe, em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. Herodes, então, chamou secretamente os magos, enviando-os a Belém, disse, Ide, informai-vos bem a respeito do menino. Quando tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eles, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe, como presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. Vemos aqui, então, esta passagem tão bela que fala dos reis magos. Epifania, manifestação de Jesus. Jesus se manifesta aos pastores, representando o povo judeu. E ele também se revela a estes três reis magos, que vieram de regiões diversas, representando todos os demais povos. Portanto, Epifania é a manifestação de Jesus. Ele, filho de Deus, manifestação para todos, todos os povos. E nós nos alegramos e vemos a estrela que os guia. Há um autor na igreja, Santo Inácio de Antioquia, que diz, essa estrela indica que ao menino servem todas as criaturas, a própria natureza diante dele. Um astro proclama, Santo Inácio, brilhou no céu mais que todos os outros. E os magos, representando a humanidade toda inteira, se curvam diante da criança e oferecem ouro, reconhecendo que ele é o rei de toda criatura. incenso para dizer e para confessar que aquele que nasce, o menino que lá está, o filho de Maria, é o filho de Deus, ou seja, igual a Deus, ao Pai em tudo absolutamente. E oferecem mirra, porque sem deixar de ser Deus, Jesus, o filho de Deus, tornou-se um de nós, nasceu de Maria, assumiu a nossa humanidade. rei, o filho de Deus, presente entre nós. É Jesus, é o nosso Natal, vamos dizer, reconhecimento de Jesus, presente entre nós. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.